Aplica Aplica Ça fait lever Ça fait vibrer Ça fait danser Aplica Pari où la balade Chers amis internautes, amis fidélers lecteurs de News Basket d'Africa Bonjour, bonsoir Bon appétit à tous ceux qui sont à table en ce moment Et également bon dimanche à tout le monde Chers amis A semana passada, a semana passada, nós tivemos a falar do parcours périlho de nossos filhos africanos que quittem o continente para ir aos Estados Unidos com o objetivo de se tornar jogadores profissionais. Chers amigos, antes de entender o tema de hoje, que será focalizado sobre os filhos africanos que eu qualifico de sobreviventes do sistema, a-t-eis que aqueles que fizeram o desplazamento desde o continente africano, que estão chegando aos Estados Unidos, que estão integrados o High School, que estão saindo para rejoindre as universidades americanas, que estão evoluindo e que estão emissadas, e que estão na chance de ir ao longo do seu curso universitário n'ayant obtenu o seu diploma e também para aqueles que fizeram a chance de se apresentar à la draft e integrar na ligue nord-americana, a-t-eis que a NBA. Chers amigos, antes de começarmos com esta segunda parte, é muito importante para mim de revenir sobre o que já disse a semana passada. A maioria dos africanos africanos, geralmente aos 14, 15, 16 anos, vivendo no continente africano, nourrindo bem, têm des envies de ir a ver ailleurs, têm des envies de devenir un jour um basqueteiro profissional, eles se identificam com as vedetas, ou seja, de origine africana, que evoluí notamment no NBA, ou seja, em se identifiquem com as superstars americanas, então, esses jovens nourrindo a vontade de partir aos Estados Unidos. Souvent, esses envies de partir não são consequentes, pois isso põe de muitos pais a vendre suas casas para os que não têm suficiente dinheiro, a vendre suas concessões familiares, a vendre seu chão para ajudar seus filhos para poder partir. Mas, em fazendo isso, esses pais, bem-entendu, nourrindo também um espoir consequente sobre esses pais, ou seja, eles esperam que esses pais, uma vez chegados aos Estados Unidos, lhe envoie o ascenseur, ou seja, lhe envoie tudo simplesmente de l'argent que lhe permettra, talvez, de acheter uma nova casa, de melhorar a vida cotidiana. Então, esses ideias são, esses ideias, são, eles são, esses ideias, eu quero dizer, encouragidas por entornado, encouragidas por alguns agentes, insisto lá-dessus, também por alguns coachs, que, para mim, são vendedores de rêves, que eles expliquem aos pais que, quão, partindo aos Estados Unidos, o filho terá uma vida melhor. Então, chers amigos, Uma vez chegado aos Estados Unidos, o filho descobre o mundo mafio do NCA, do sistema universitário americano. As dificuldades se enchaem porque, geralmente, quando os filhos partem do continente africano, são sempre com as bourses, as bourses octroyadas por essas escolas americais, que não ajudam esses filhos a viver convenivelmente a vida lá. Porque precisamos de financiamento para os filhos que não têm pais, que trabalham ou que têm uma situação financeira muito confortável. A vida nos Estados Unidos pode muito rápido irá vir em um verdadeiro caixão, em um verdadeiro drama. Eu lhe disse na semana, para aqueles que não seguem a primeira parte da nossa jornada, eu lhe mettrai o link na publicidade, para que eles possam fazer uma séance de retrapagem. Então, chers amigos internautes e amigas de lectores do NUSBAC, e vamos falar hoje de sobrevivência do sistema. Então, como eu disse, os sobrevivência do sistema, eu clarei em duas categorias. E aí, os que são passados pelo high school, que tenham, malgrado um manque de moyens, malgrado um manque de apoio financiero, rares são aqueles que tenham, e eu insisto ainda aqui, sobre os 90% dos jovens africanos que quittem o continente para ir para os Estados Unidos, ou menos 10%, 15% que quittem o high school para ir para as universidades americais. Uma vez que l'enfant intègre a universidade americana, é, bem-entendu, com uma bourse, ele é sempre recrutado sobre a base de seu potencial, de seu talento. Uma vez que a universidade, o filho faz face também às mesmas dificuldades, pois a bourse que é a autoridade da universidade não ajuda a verdadeir a viver sua vida convenablemente. Então, há sempre um apoio financier da parte de seus pais que estão na África. E, geralmente, muitos não têm mais de moyens para vir em ajuda a seus filhos. Para a maioria, eles attendem tudo simplesmente o fato de que o filho já foi para os Estados Unidos. Eles pensam que o filho é devenu milionário e que eles pretendem que o filho envolveu de seu dinheiro. O que não é sempre o caso. Então, as dificuldades se enchaem. Então, há alguns filhos que chegam a tenir, que fazem face ao sistema, que integrem a universidade. Então, eu l'avais dito na semana, uma vez que integra a universidade, as dificuldades começam para esses filhos. É preciso saber que a maioria dos jovens que chegam, que estão na primeira primeira universidade, eles chamam eles os freshmanes, os rookies, ou seja, os estudos de primeira primeira. E, então, uma vez que você é estudos de primeira primeira, para chegar a integrar a sua equipe de basketball e jogar tudo de novo, é, eu vou dizer, é todo um curso de combate. Não só isso implica o trabalho cotidiano, mas é preciso saber que um jovem africano que chegam aos Estados Unidos, mesmo que quitte a escola para chegar à universidade, ele vai sempre pedir 10 vezes mais do que um atleta americano. Mesmo se você evoluiu no mesmo posto, o que você demanda um americano, ele vai pedir 10 vezes mais do que um africano. Quanto qu'il arrive. Se você vê que você tem quase o mesmo potencial, o mesmo talento, o americano, bem-entendido, será prioritar. Eu não vos cacho absolutamente não, porque muitos filhos, finalmente, voam seus rios brisos, passam o tempo sur o bão, uma, duas, três anos, terminam por abandonar a universidade, ou, por falta de moyens, terminam por jeter o pão. Então, é, então, é, a pouco, o que aconteceu no desenvolvimento. Em relação aos filhos que eu tenho classado entre guillemens como sobrevivente do sistema. Então, prenamos o caso de um filho que resiste face a todas as tentativas, face a todas as dificuldades, em integrando a universidade. Ele tem também uma parte de dificuldade que está em frente a ele, porque, você sabe, quando você entrare uma equipe universitária aos Estados Unidos, você é, você é, ou seja, adulado pelo campus, por de muitas, obviamente, filhos, as conquistas se multiplicam, geralmente, e, então, esses jovens podem facilitar se deixar a ver. Doutro, eles são, às vezes, às vezes, aos viols, ao caso, que não funcionam, por que eles se encontram, eles estão acostumados de viol, eles se encontramam em prisão, é a realidade. Às vezes, a malha companhia nos envolve na droga, na alcool, no banditismo. Então, essas são as tentativas às quais os jovens são muito explosivos. Isso, você vai me dizer, é uma questão, depois, de escolha de l'enfant. Souvent, os jovens que chegam, alguns são muito bem preparados por seus entourados. Às vezes, alguns vêm ao sein de famílias americanas, que eu não diria mais não muito. Às vezes, os Estados Unidos, são um país capitalista. Então, uma família americana que investe em você, ou seja, queira de você, queira de você alguma coisa em volta. Isso, sem nenhum doutro. Eu vou dizer que não é gratuito. Há forçado um retorno, uma recompensa em volta à isso. Então, a maioria, às vezes, se encontra à rua quando a ver que o filho não pode mais apontar algo de melhor. Quando a ver que o filho não tem um real avenido, ele é abandonado, ele é abandonado, ele é exposto aos dangers da rua. Às vezes, alguns, de bem mesmo, SDF, não dizem nunca de verdade à seus pais, porque eles sabem muito bem que muitos pais têm essa ambition sobre os filhos. Eles estão esperando que os filhos, em partindo aos Estados Unidos, possam melhorar a vida quotidiana em Afrique. Então, os filhos têm medo de dizer a verdade, eles subem isso, em resta no sol americano. Alguns, os filhos do sistema, que vão ao longo do seu curso universitário, a saber, ao longo do seu 4 anos universitário, não decidem a não decidir de entrar no continente africano, porque, não só o seu desejo de integrar a NBA é brilhado, Eu vou en reparlar tudo à l'heure, porque eu falo dos outros survivantes do sistema que eu tenho classado em duas categorias. Então, vejando o seu rêve brilhado de devenir basceteiro profissional, esses filhos, sem filhos, sem filhos, eu vou dizer, preferem, tudo simplesmente, fazer enchaînir os pequenos salvos boulos de gauche à droite, para tentar se subvenire aos seus besoins, e também aos seus famílios que estão restando no continente africano. Mas, ele deve saber que, na maior parte, quando eles se encontram, em quittando a universidade, vocês devenem, bem naturalmente, sem papéis, vocês vivem no sol americano, com irregularidade, então, vocês estão um pouco exposto a tudo. Vocês estão malados, difíceis de vocês sofrerem, porque vocês não têm segurança, e também, vocês estão exposto a um risco perpétuo, de rapatriação a todo momento, porque os boulos que vocês estão se encontramam, são de trabalho noirs, ou seja, de trabalhar clandestinamente, e esses filhos são sempre exposto a todos esses problemas, eles não estão a abrigo de um rapatriação, eles não estão a abrigo de um verdadeiro caixão, de se encontrar na rua, então, as dificuldades se encontramam, mas, às vezes, alguns filhos resistem a isso, e, depois, eles enchaem seus boulos, e não entraram jamais no continente africano. Então, meus amigos, aqui, uma parte dos filhos que eu tenho classados em o que eu chamo de dos filhos do sistema. Os outros filhos são os filhos que chegam ao fim do curso universitário, que estão obtendo o seu diploma, que estão se encontramam a todas as tentações sobre o campus, porque as tentações existem sobre o campus, porque eles precisam de uma boa companhia, o enchaemamento das filhos que você enviais às vezes, às vezes, às vezes, de viol, às vezes, de jovens que vêm à encercer, uma filha sob o campus, um jovem que tem um talento, que tem um potencial NBA, mas desde seu jovem, para uma história de um dia, emceita uma filha sob o campus, eu vou explicar depois as consequências de esse tipo de gesto, isso vai continuar tudo ao longo da sua carreira, especialmente na Liga. Então, uma vez que esse jovem ter resistido às todas as tentações sobre o campus, ele se presenta naturalmente na DRAP. É preciso saber que, cada ano, o NCA, a saber a divisão 1, de básquetbol universitário, cada ano, há ao menos de milhares de milhares de milhares de jovens talentosos que aspirem à integrar um dia o NBA. Então, cada ano, há ao menos de 300 a 400 jovens que se apresentam ao repétexagem da NBA, a saber a DRAP, com a esperança de ser escolhidos por uma das 30 empresas NBA, porque a NBA é composada de 30 equipes, que se chamam de franchise, com a esperança de se tornar um dia, um jogador profissional. Então, há de saber que, sobre os 300 a 400 jovens que se apresentam, que são candidatos à DRAP, são contados os jovens que evoluem, principalmente na Europa, que são internacionales, e a apenas 60 places, a DRAP é composada de apenas 60 places, a saber 30 jogadores que são selecionados ao primeiro turn, que têm um contrato garantido, e os 30 outros jogadores que são selecionados ao segundo turn, com dois contrato garantidos, que podem ser coupados a todo momento. Então, queridos amigos internautes, aqui é o que acontece. Quando um jovem terminou seu curso universitário, ou que ele não terminou, que ele tem muito talento para se apresentar à DRAP dès a primeira semana, o que é rare, é que é muito difícil, para os jogadores americanos, é rare para os jogadores americanos de se apresentar à DRAP dès a primeira semana universitária, mesmo que há alguns casos que são excepções, mas é muito rare comparado ao número de jogadores americanos que são obrigados de se apresentar no segundo, terceiro ou quattro ano universitário antes de se apresentar ao repêchagem da NBA. Então, uma vez que o filho, ou seja terminado seu curso universitário, ou seja o diploma em mãos, ou seja garantido todo risco, porque o que o que ele não conseguiu para integrar a NBA, ele tem o menos garantido de poder, um dia, trabalhar, é a-t-se de integrar a vida active, a vida profissional. Então, esse filho, se apresentar à DRAP, ele será ainda exposado a uma ruta de concurrença porque ele vai precisar provar, provar, já na primeira semana universitária, de sua segunda semana, para os que vão ao bout, de prouver, todo ao longo do seu curso universitário, que eles têm o potencial e real, qu'ils têm assez de compétences para integrar a liga nord-americana. Ais, as compétences serão em concurrença, a dizer, sobre a vida de nossos jovens africanos que integrem a LBA, passando por o high school, por a universidade, a saber o basketball universitário, a NCAA, sem esquecer também todas as pessoas que passam por l'Europe para integrar a LBA, eu vou voltar a-t-on na terceira parte de nossa chronique, que irá no domingo próximo, antes de terminar com a quarta parte. Porque na terceira parte, vamos falar da vida de um jovem africano que integre a LBA, que vai devenir rookie, em devenu sofomor, e depois, progressivemente, em devenu um dos jogadores vedettes da LBA. Qual é o enverso do escor? Quelles são as dificuldades com as quais os jogadores são confrontados? Qual é o que acontece quando faz um jovem africano em sendo um jovem profissional? Quels são os jovens a não fazer? Quelles são as coisas a evitar? Quelles são as repercussions dos jovens que l'on é apelou a fazer? Então, eu vou tentar decortir isso para permitir a todos os jovens que aspirem um jovem a devenu um jovem profissional em seguindo esse parcours, que eles possam ao menos en ser avertidos. Mesmo se, mesmo se, mesmo se, em idéal, em um primeiro tempo, eu não estou a todo mundo no mesmo sac, porque eu não estou a todo mundo no mesmo sac, porque eu insisto no fato de que, no começo, para os pais, que eles têm um suficiente de moyens, se que eles têm um suficiente de moyens, para ajudar os seus filhos para estudar os Estados Unidos, em um mesmo tempo, um parcours no basketball, se os pais têm um suficiente de moyens para ajudar os seus filhos uma vez nos Estados Unidos, em um mais de essa bourse, não há nenhum problema. Eles têm um direito de fazer isso. Eles têm um direito de fazer isso. Mas para os pais que não têm um jeito, ou que já sabem que comer é já complicado, ou que já sabem que a vida cotidiana, que vivem não só do pouco, não é a pena de poder vender uma concessão, não é a pena de vender sua casa, de vender sua casa. Nós pensamos que, uma vez que o filho chega aos Estados Unidos, ele vai forçado lhe aportar de milhões. É um caixão. Parfois, souvent, o seu reino torne um caixão. E para os jovens africais, eu insisto lá-deus, se um dia você aspire a partir aos Estados Unidos, para seguir um curso universitário, que você irá, talvez, na Liga, na NBA, eu já sugere de réfléchir. De réfléchir, de começar a rêver africain. C'est-à-dire de regarder d'abord, sur o continente africain, todas as oportunidades que há. Não há talvez não há oportunidade, lá onde você se encontra, mas, em um país africano, há forçado uma oportunidade. Há forçado uma oportunidade, adequada, que poderá, éventuellement, te ajudar a décrocher um diploma, e a entrar na vida active, a fonder um foyer, e também a mener à bien a vida. É importante de poder privilégier d'abord o continente africano, porque algumas coisas não valem a pena de atravessar todo o Atlântico, de se encontrar aos Estados Unidos, e de se encontrar SDF, de se encontrar um dealer, ou de se encontrar à la prisão, de se encontrar de viol. Eu não digo para alguns, talvez seja verdade, mas, para a maioria do tempo, a sabemos que quando você é talentueiro, quando você é adulado sobre o campus, eu sei o que acontece, muitos dos jovens são expostos, há filhos, são expostos de diversas filhas, de toda moralidade, há pessoas que são bem, mas há também pessoas que tomam, malvoremente, em des caixas que destruíram completamente a vida. Isso vale a pena de dizer, então, eu insisto lá-dessus. Então, uma vida pode ser basculada totalmente aos Estados Unidos, então, parfois, há de escolhas, quando os pais querem fazer de escolhas, ele deve pensar primeiro à sua capacidade, a sustentação dos seus filhos, se eles não têm o moyens necessários, isso não vale a pena. É preciso tudo simplesmente de olhar sobre o continente africano e de encontrar uma alternativa para isso, porque eu penso que de muitos países em Afrique, são assis sobre um sistema educativo bastante, muito mais de países, eu vou dizer, oferecem de melhor formato, Então, sim, é bem que l'on fasse de l'Africa d'abord a nossa primeira prioridade, em attendant de se olhar ailleurs. Chers amigos internautes, amigos fieles lectores de News, da CB Africa, o conseil que eu posso dar brevemente sobre o parcours de um jovem africano que quitte o continente africano, que arrive à high school, que não réussissem forçamente ou não, ou que parvient a passar o capo de high school em ir à universidade e que finissem par craquer, sob o poid de toda a pression familial, sob o poid de seus proches, ou de dificultades que eles atravessam lábam aos Estados Unidos, que finissem por ter razão sobre eles. Então, chers amigos, o que l'on pode dizer hoje sobre seus survivantes. Eu tirei um chapeau à todos aqueles que conseguem que eles conseguem sobre esse sistema, porque isso não é sempre fácil. A NCA não é um sistema fiable. Há muitas coisas. É uma ligue universitária que permite, para os filhos de ter uma melhor formação, mas não se esqueça de que o sistema de NCA, durante mais de 40 ou 50 anos, tem sempre alcançado sobre os filhos. Porque um filho evoluto em NCA não tem o direito de ser apósito ou de ser apósito ou de ser apósito por um sponsor ou de ser apósito ou de terça, se não é que por sua família. Então, sim, há algumas reglas que são um pouco ingrates, que são muito contestadas. Então, o sistema da NCA é um pouco de exploitação. Eu vou dizer, é por isso que eu insisti sobre o fato dos Estados Unidos são um país capitalista, e a NCA é a perfeita vitrine. Muitos filhos não têm direito, não têm acesso a dinheiro, não são pagados para jogar. Mas, durante esse tempo, os universitários colocam enormemente de dinheiro, de milhões de dólares, sobre os dos dos de esses jovens. É injusto. Esperemos que as coisas vão mudar. Com a NBA 10 ligues, colocando uma pressão, para que os jovens, que são muito talentosos, que são raros, muito classados 5, que podem passar pela 10 ligues, com uma remuneração mínima, que lhe permitirá de se preparar em vista da draft. Mas vamos nos falar, isso é uma solução, talvez, para tentar contornar o sistema da NCA, mas para um africano, para mim, a primeira solução não é a solução. A primeira solução não é a solução. A primeira solução deve apenas ser construída sobre nosso continente, sobre o continente africano, porque nós temos os alunos. África não é pobre, nós temos os alunos. Nós temos os alunos para construir um sistema próprio, um sistema africano, que nos jovens de restar no continente, para estudar, para desenvolver os quadros, e também, para desenvolver um basqueteiro profissional, ou para melhorar em qualquer disciplina sportiva, sendo profissional. É possível, o que se faz nos Estados Unidos, o que se faz na Europa, é possível, nós podemos fazer isso no continente africano, e eu espero que, um dia, tudo isso mudará. Então, queridos amigos, o que podemos dizer, brevemente, e rapidamente, sobre os sobre os do sistema de ANCA, principalmente, nos jovens africanos, que quisesse africano, para ir para os Estados Unidos, com a esperança, um dia, de se tornar um basqueteiro, profissional, ou de integrar a NBA. Então, chers amigos, à très bientôt, portez-vous bien, se jamais, j'ai oublié quelque chose, je pense que, je vais essayer, de revenir là-dessus, lors, de la troisième partie, de notre chronique, que aura lieu, le dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis, à très bientôt.